olhei sardinha, tornão aí, contraponto aí, aqui o semiexuzinho da máquina semiexuzinho tá de 20 aqui ó, terminei agora de noite fazer isso aqui e tô fazendo outra e tá sujo aqui, ó aí, ficou só o milho da pipoca, semiexuzinho, a ponta aqui eu fiz quatro camaleão de solda aqui ó, pra reforçar pra não torar, aí tornei até aqui que é pra passar lá naquela caixa satélite ó, tem que ser mais fino daqui pra cá, eu não vou tirar não, tirar esses bitonguinho de solda aqui, esses calombinhos pra deixar bastante aí, que é pra ficar mais forte, pra não torar mais, ele não torna daqui pra cá que é grosso, mas bem na onda da emenda da solda, pra esse eixo mais fino aqui ó, ele torna bem que assim, torava né, agora eu creio que não torna mais não, fiz quatro camaleãozinho de solda desse aí ó, uma aqui do lado do outro, uma aqui e outra embaixo, tá aí bem alinhadinho, bem torneadinho agora, o rolamento ó, o rolamento entra mesmo 100%, e tá aqui o outro ó, o outro eu comecei aqui, mas já deu de noite aqui, só amanhã agora, amanhã eu termino de ter umas craterazinha aqui, eu quero encher elas de novo, encher essas craterazinha aí ó, e amanhã dá o passezinho, dá o acabamento, olha aí também esses buracos aí, o cara encheu, eu dei o primeiro passe, não deu muito bom não, aí eu tive que encher o mesmo, aí eu dei uma enchidazinha, aquele dali eu já prontei, esse aqui eu tô terminando, olha aí o jeito que o tornozinho faz, tornia que tá beleza, e tá aí, e vou cortar a ponta desse aqui também e alinhar, que tá balançando a ponta ali, eu centralizei essa, e aqui tá centralizado, isso aqui e isso aqui ó, pra o pneu não ficar dançando né, aí amanhã eu vou cortar essa ponta aqui, que ela tá dançando, ela tá pulando aí, amanhã eu corto e alinho ela bonitinha no contraponto aí, e tá aí, esse aqui é o segundo e esse aqui já tá pronto, ajustinho, rolamento, não balança mais, ó, tem folga não, que tá 100% justo, tá aí, só humilha pipoca, amanhã nós termina tudo aí, obrigado.